No Cão de Cabeça Bola para o Ailon Chegou, levantou, caprichou Gol Gol Do Galo, é do Ituano, Mário Sérgio 39 do primeiro tempo, jogada do Ailon lá pela direita Gabriel perde a bola para o Mário Mário, tome, lançamento do Mário Tem alguém acompanhando pela direita Ele vai pelo meio e bate Só tem um pouquinho de dificuldade no começo do jogo Mas conseguiu, dentro do próprio jogo Se movimentava a você Vem de novo o Ituano Léo Ceará Caio vem, levantamento para o Brenner Ele fez o passe de cabeça Gol Ituano, você é demais Empata o jogo, Galo, aqui no Majestoso Um para o Ituano Um para a ponte Fechando, esta aqui é a décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Cruzamento do Mário Sérgio Toque de cabeça, golaço Rafael Elias Disputou ali e pediu falta ao Claudinei Olha a bola do Mário Sérgio Cruzamento do Mário Toque do Rafael Elias Está pedindo aqui o Neto Berola aqui embaixo Recebeu, encarou a marcação do Quinteiro Vai deixar aqui para o Mário Sérgio Recebeu, tem chance Para dentro da área Bola, na finalização Mateu, cruzou Dois jogadores na barreira Já autorizado o Mário Sérgio Mais um levantamento Boa bola, olha o toque de cabeça Vai tirar, vai tirar Calma Abertura pelo lado esquerdo Pode pintar o cruzamento Levantou na área O Tado não pegou lá dentro Gol Tratando de Copa do Brasil Mário Sérgio na cobrança Bola lá dentro Insiste o Ituano A bola está viva Gol Tinha espaço pelo lado direito Gerson prende Toca no meio Olha essa bola enfiada por dentro Vai sobrar com o Mário Sérgio Que perigo Tem espaço A marcação não vai Agora sim ele faz o levantamento A cabeçada Gol Olha o Ituano Chegando pelo lado esquerdo Cruzamento Gerson Magrão Defesa do Bruno Grácio Rebote Boa bola na frente Gabriel Barros Toque para o Mário Sérgio Ele vai para o cruzamento De primeira na área O toque de cabeça É muito feliz O Zé, olhando para a característica dos jogadores, o jogador versátil no futebol moderno, ele tem mais espaço para jogar em qualquer time. Nove minutos no segundo tempo, zero para o Grêmio, zero para o Ituano, Mário Sérgio, costura bem por ali, toca para o Gênesis. O Lucas Dias, ele toca aí para o Léo Santos, e lá na esquerda com o Mário Sérgio, o passe recebeu a devolução, boa jogada, o Mário Sérgio avança, abre na esquerda, Gabriel Ramos vai para o cruzamentário. Cai o Caio, na direita, faz a inversão aqui embaixo no Mário, Gabriel, recebe, cria espaço no corredor de primeiro passo do Siqueira, Gabriel recebe, atravessa a Vanderbilt. Bola recuada no Raí, recebe, distribui no meio-campo Siqueira, bancada de muito longe, Vanderbilt. O bom no Rei Pelé, hein? Primeira participação do Ituano com Ailon, deixando ali atrás para o Mário Sérgio, vira o jogo, colar a gente os detalhes de Vila Nova e Ituano. Lucas Siqueira. Boa, passagem do Mário Sérgio, acelera, vem para... Castilhas e Bernardo. Toque do Mário Sérgio. Na esquerda quem recebe é o Gabriel Barros, passa Mário Sérgio pela esquerda, consegue meter o cruzamento na área, tem ação. Lucas Siqueira retomando para o Galo. E traz a equipe de Itu para o ataque, abrindo lá na esquerda, pela jogada, passou Mário Sérgio, cruzamento para... É só que o повтор, vai para o que mais연os têm? E vai, é só ensALha, vai para o seguinte... peace, Pando é que Gilas Sérgio... Europa vem aqui embaixo, até o final do time... E ainda não l程o que chama Mário Sérgio... eu tiera, vai atraarias para o testeiro... Mole fiça que não lavou essa thì... Esse início de segundo tempo. Cleo Silva, trabalho de cabeça para o Danielzinho. Antava a revolução, bom carrinho por baixo do Mário Sérgio. Aí o Léo Santos, Mário Sérgio. Wagner Lopes se movimenta, mas a bola fica fácil para o Siqueira. Recomerce o time do Ituano. Bola aqui na esquerda para jogar o Gabriel Barros. Bola do Mário Sérgio. A bola volta. Olha o Brenner. Está difícil, está bem marcado. Chute para o gol, Mário Sérgio. Vem cruzamento, bola do Mário Sérgio. A bola vai sobrar na área, fica no bate-repo. O Mário Sérgio veio bem demais para cima do Everton. Saída com Rafael Pereira. Ih, rapaz, está animado o Mário Sérgio. Mário Sérgio. O Toro não deixa baixar a velocidade do jogo, não. Jefferson foi rápido. O Mário Sérgio sofre a falta. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mário Str symptoms. Mário Sérgio. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal